Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 15 de julho de 2023, vereador Echeidega aqui na Câmara Municipal. Estamos recebendo, acabamos de receber a Escola Bodarte Dudo, os alunos aqui preocupados com acessibilidade de cadeirantes. Parabéns, alunos do Bodarte Júnior. Vieram aqui, Rio Novo do Sul, Espírito Santo, cobrar o cumprimento do nosso Código Municipal de Obras, que fala no artigo 103, que cabe ao proprietário de imóvel fazer a devida manutenção da calçada, pelo menos um metro. A manutenção cabe ao proprietário do imóvel do terreno. Então, vamos cumprir a lei, ok? Em nome dessa juventude, dessas crianças que estão preocupadas com os deficientes físicos. Um abraço.